O Senhor é o meu pastor e nada me faltará O Senhor é o meu pastor, sua palma me guia Quando ouço a sua voz eu chego sem lindar Em teus braços vou ficar, é sempre o meu lugar Canta comigo! O Senhor é o meu pastor e nada me faltará O Senhor é o meu pastor, sua palma me guia Quando ouço a sua voz eu chego sem lindar Em teus braços vou ficar, é sempre o meu lugar Enquanto amor, quanto amor, o Senhor é o meu pastor Quanto amor, quanto amor, o Senhor é o meu pastor Quanto amor, quanto amor, o Senhor é o meu pastor Quanto amor, o Senhor é o meu pastor Quem sabe o Salmo 23 aí? O Senhor é o meu pastor e nada me faltará Deitar-me faz em ter despastos Cria imansamente as águas tranquilas E refrigera a minha alma Quero pelas feridas da justiça Por amor, o Senhor é o meu pastor Ainda que eu aditê-lo, eu falo na sombra da morte Não temerei mal algum Porque tu estás comigo A tua vara é o teu cajado e consola Preparas uma mesa perante mim Na presença dos meus inimigos Ele unge a minha cabeça O demônio meu cálice transforma Certamente a bondade e a misericórdia Me seguirão todos os dias da minha vida E habitarei na casa do Senhor Por longos dias Agora Canta! Canta! Vem comigo Vem comigo Vem aqui em cima Vem aqui em cima Vem aqui em cima Aleluia!